Música Olá amantes do tênis em todo o planeta A partir de agora começa a reportagem destacando o torneio Challenger de Rennes na França Temporada 2021 Evento este que tem início neste dia 13 de setembro de 2021 Este é o primeiro dia de jogos em sua chave principal E temos aqui como primeiro jogo a ser apresentado nesta reportagem em formato compacto É a participação do britânico Andy Murray Que foi convidado pela organização a Stalford Wingless Aliás escocês, né? Britânico, enfim E que entrou no torneio com cabeça de chave número 5 da competição Ele terá aqui como adversário o alemão Ianick Madden Primeira rodada desta competição, um torneio Challenger de categoria 90 Que distribui um total de 66.640 euros a todos os tenistas participantes Esta é a quadra central do complexo tenístico do Le Liberté Na cidade de Rennes, que fica na Britânia, noroeste da França Nesta reportagem já temos logo de cara No início do campeonato a transmissão de um canal de TV O Livestream está recebendo estas imagens a partir de um canal de televisão francesa Que inclusive tem o direito a uma equipe de narradores e comentaristas deste canal de televisão Você está vendo o Ianick Madden, tênista alemão adversário de Andy Murray nesta partida Será inclusive o primeiro confronto entre os dois no circuito Aí está a tabela com a premiação da competição 66.640 euros totais O campeão em superar 9.200 euros mais 90 pontos para o ranking da ATP E o finalista 5.400 euros mais 55 pontos 5.400 euros O jogador eliminado na primeira rodada receberá 660 euros e não somará pontos para o ranking Aí está a chave do torneio O vencedor dos confrontos jogará contra Manuel Guinard da França, vindo do quali Ou Roman Safioulin da Rússia Um pouco mais acima da chave Este é o primeiro quadrante da chave de cima Temos aqui o confronto entre Brandon Schnurr do Canadá Braden Schnurr, na narradora Que terá pela frente Clément Schiedeck, outro tênista francês, também vindo do quadro E o vencedor deste confronto jogará contra Richard Gasquet ou Quirian Jaquet Ou seja, será um francês o adversário de Schnurr ou Schiedeck O Gasquet que entrou como principal favorito E o Quirian Jaquet que entrou como convidado da organização Muito bem, você está vendo aí Vocês viram de relance as arquibancadas com um bom público Na quadra central Le Liberté Aliás, são duas quadras montadas para este evento lá em Rennes Lá no espaço Le Liberté E bem, vamos aqui com as fichas dos jogadores Começando pelo Yannick Madden Tem 31 anos, nascido e residente em Stuttgart 1,85m De altura 70kg Profissional desde 2013 Atual número 240 no ranking mundial Melhor ranking 96 Em junho de 2019 Andy Murray Entrou como convidado Mas como cabeça de chave 5 da competição Tem 34 anos Nascido em Glasgow Residente em Surrey Glasgow na Escócia Surrey na Inglaterra 1,91m de altura 82kg Profissional desde 2005 Atualmente é o número 116 no ranking de entradas Para sua presença no torneio Ele acabou sendo informado aqui Pelo menos quando ele foi convidado pela organização Ele era o número 112 Mas nesta semana ele é o número 116 do ranking Melhor ranking de número 1 Em novembro de 2016 Esse era o primeiro confronto entre os dois jogadores No circuito Muito bem O árbitro de cadeira será o Arnaud Gabas Da França Que inclusive foi até mostrado durante a apresentação das fichas dos jogadores Está o Andy Murray E vamos portanto ao compacto Muito bem Já começamos aqui A reportagem 1x1 No primeiro set Andy Murray servindo aqui em 30 iguais E contaremos ao fundo A transmissão com os comentaristas da TV francesa Paciência, né? Aí pegou com muito atraso o Murray nessa devolução de backhand Já temos aqui um breakpoint em favor De Yannick Madden É a primeira chance de quebra de serviço É uma panorâmica da Bela estrutura aí construída No Le Liberté em Rennes Portanto temos aqui o primeiro breakpoint Da partida Falhou o Murray na devolução de backhand Mais um erro no backhand E Yannick Madden quebra o saque Do britânico Murray Para fazer agora dois jogos a um no primeiro set Agora temos aqui Yannick Madden servindo para confirmar a quebra O quarto game no primeiro set Dois a um para o alemão Quinze e trinta Segundo serviço Ih, falta de pé Foot fault Portanto temos uma dupla falta Por conta de falta de pé Que coisa Primeiro pela falta cometida portanto pelo alemão Contra duas pelo britânico Era uma risada ali O Madden, enfim Questionando até o Arnold Gabas O árbitro de cadeira Dois breakpoints para Murray Uma que abre uma chance para o alemão Vai jogar o primeiro breakpoint O britânico Ih, cometeu um erro não forçado na segunda bola Talvez desconcentrado até pela marcação do foot fault No ponto anterior E aqui está Andy Murray devolve a quebra Dois a dois Primeiro set Estamos agora no oitavo game Do primeiro set E a Nick Madden serve com bolas novas Andy Murray lidera por quatro a três Primeiro set Trinta iguais No approach falha É a Nick Madden na devolução de forehand Trinta a quarenta Breakpoint para Andy Murray Uma quebra em duas chances para o britânico Uma quebra em uma oportunidade para o alemão O que busca incentivar aí ao alemão Que aqui não é o favorito Então busca incentivar o underdog Segundo serviço para Madden É, o Madden quis afrontar aí o backhand do Murray Mas no final das contas ele acabou Errando nesta última devolução de revés E ao final das contas O Murray quebra mais uma vez o serviço Do alemão e a Nick Madden 5 a 3 para o britânico Primeiro set 39 minutos de partida A primeira rodada do torneio Challenger de Reines na França Servindo Andy Murray para o set Servindo Andy Murray para o set O Angolo Indemazia e Nick Madens jogou para fora 15-0. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração, aqui na TV8. E este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Se inscreva no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. A seguir, traremos compacto de partida válida pela primeira rodada, a confronto entre os franceses Richard Gasquet e Kylian Jaquet. Bola longa de Nick Maden, 30-0, Andy Murray está a dois pontos do primeiro set. Excelente saque aberto e erro forçado do alemão. 40-0, triplo set points para o britânico Murray. Vai para o segundo saque. E faz a vencedora e a Nick Maden em grande devolução. Explorando bem o segundo serviço, fez a vencedora de backhand. Bela bola aí do alemão. Dois set points para Murray. E faz o ace Andy Murray para fechar o primeiro set em 6-3. Terceiro eixo do jogador britânico para fechar o primeiro set em 43 minutos. 6-3 para Murray neste primeiro set de partida. Primeira rodada do Challenger de Hennes na França, temporada 2021, que você confere aqui na TV8. Aí está uma panorâmica. Tínhamos aí uma panorâmica da quadra central. Aí está o Murray para o seu tempo de descanso. Enquanto isso, queremos trazer aí os dados estatísticos do primeiro set. Ambos jogadores tiveram um aproveitamento de primeiro serviço abaixo de 50%, empataram em 48%. Só que o Murray teve aí um percentual de 71% contra 55% dos pontos ganhos com o primeiro serviço. Além da vantagem de uma quebra de serviço, 43 minutos de primeiro set. E Andy Murray venceu a primeira parcial por 6 jogos a 30s. Primeiro game do segundo set. Aí está o ponto jogado do Andy Murray. Aliás, o último jogado deste game. Erro forçado aí do alemão, 0-30, primeiro game do segundo set. Servindo Yannick Madden. Já com problemas ao serviço. Tentou contra pé, Yannick Madden. Jogou para fora, 0-40, triplo breakpoint para Andy Murray. Duas carros em três oportunidades para Murray, uma quebra e uma chance para Madden, números do primeiro set. Portanto, aí já temos o Yannick Madden sofrendo com a ameaça de quebra logo na abertura do segundo set. Tentou o ex, quase conseguiu, mas a bola foi fora. E cometeu a dupla falta. Mais uma dupla falta cometida por Yannick Madden. A segunda dele no jogo. E aí temos Andy Murray quebrando o saque do alemão. 1-0 para Murray, primeiro, segundo set. E agora, quinto game do segundo set. Andy Murray lidera por 3 a 1. 15 e 30 no serviço de Yannick Madden. Não gostou nada, nada, o Murray. Dessa devolução de backhand, tentou um golpe de slice, mas a bola parou na rede e 30 é iguais. Segundo serviço. Grande devolução de Andy Murray. Na verdade, explorando o segundo serviço, apenas colocou o segundo saque em quadro ao alemão e aí tomou a vencedora nesta return winner. 30-40, break point. 3 quebras em 4 oportunidades para Murray, uma quebra em 2 chances para Madden. Estou jogando o 4,5 e 15 e aí para quebrar o saque de Yannick Madden mais uma vez na partida. Já é a segunda quebra de serviço do Murray para cima do Madden neste segundo set Lidera o britânico agora por 4 a 1 Vamos mostrar aqui Nick Madden servindo em 1.5030 Ele está servindo aqui para salvar a partida Situação muito delicada para o alemão Nossa, que devolução do Murray, quase que te costas Que devolução do Murray, impressionante Erro cometido por Nick Madden Triplo match point para Andy Murray Para vencer a partida e avançar a segunda rodada em Rennes Tuco aplaude tentando motivar o alemão que está em apuros 4 quebras em 5 chances para Murray, 1 quebra em 2 chances para Madden E com um pouco de atraso, o fiscal de linha cantou fora no primeiro saque do alemão Tentou o lobby defensivo Madden E bola boa, é Murray? Ah, no voleio, a bola parou na fita, vitória do britânico Andy Murray vencendo ao alemão Yannick Madden por 2 a 0, parciais de 6 a 3 e 6 a 1 Mas está Andy Murray cumprimentando a todo o público presente Na quadra central, nas arquibancadas da quadra central Vitória de Andy Murray em 1 hora e 12 minutos de partida 6 a 3 e 6 a 1, placar final Desta que foi a penúltima partida da programação do primeiro dia De jogos do Challenger de Rennes Dia 13 de setembro de 2021 A adversidade de Andy Murray, portanto, sairá do confronto entre Manuel Guinard, da França, e Roman Safioulen, da Rússia Que se enfrentarão nesta terça-feira, dia 14 de setembro Muito bem, agora vamos trazer a partida entre Richard Gasquet, da França E Kiham Jaquet, outro francês Richard Gasquet, que entrou com a cabeça-chave número 1 da competição Kiham Jaquet convidado Um choque de gerações Que iremos acompanhar daqui a pouco Em compacto Aí está A dupla sendo mostrada aí pela televisão francesa Levantando a bola Richard Gasquet Para os smashes de Kiham Jaquet Além de ser um choque de gerações Teremos aí Uma rima dos jogadores, né Gasquet e Jaquet, né Mas Um Show de trocadilhos Esse pelo menos é um trocadilho real, né Tudo bem, vamos aí às fichas dos jogadores O Gasquet, cabeça-chave número 1 da competição 35 anos Nascido em Bézier Residente em Neuchâtel, na Suíça 1,83m de altura 79kg Profissional desde 2002 Atualmente número 85 no ranking da ATP Melhor ranking 7 Em julho de 2007 Que ranja aqui Que tem 20 anos Nascido e residente em Lyon 1,75m de altura 70kg Profissional desde a temporada 2020 Atualmente ele está na posição de número 310 Que é exatamente o seu melhor ranking registrado A partir desta semana iniciada em 13 de setembro Este será o primeiro confronto entre Gasquet e Jaquet No circuito O árbitro de cadeira desta partida Será Louis Boucherank Da França Quer dizer, não sei se é essa a pronúncia da IPR Pode ser Boucherank Sei lá Enfim Whatever Compacto a seguir Vou trazer aqui imagens da definição do primeiro set Tiebreak 6x6 Cada jogador teve uma quebra de serviço A favor Está aqui Han Jaquet Convidado Que irá Servir no primeiro ponto E fazendo o ace Realiza o ace Jaquet Fazer 1x0 No tiebreak Primeiro set Faz aí o quinto ace Jaquet Na partida Contra 3 De Gasquet Agora é o Gasquet Que vai ao serviço A partir de agora Os jogadores terão A disposição O serviço A cada 2 pontos jogados Bom Acabamos de diminuir Aqui o áudio ambiente Porque afinal de contas Vem acompanhado de narração Da TV francesa Pegando a subida De backhand O Jaquet Acabou errando por pouco Mas foi fora Um a um Você está aqui na TV8 E este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos Que traz para você Imagens dos torneios Da série Challenger Da ATP Onde você estiver Em todos os lugares Do mundo Inscreva-se no canal Curta e clique no sino Para receber novas notificações Ainda ao serviço Richard Gasquet Ex número 7 Do ranking mundial Excelente saque De Gasquet Para fazer agora 2 a 1 Inclusive foi ex Registrado Pelo experiente francês Que você vê aí E via 162 km Outros horários Foi a velocidade do ace O quarto do Gasquet Contra 5 de Jaquet Bom saque aberto De Jaquet Erro forçado De Gasquet 2 a 2 Tie breaks em 2021 Gasquet com 8 vitórias E 6 derrotas Jaquet Com um número negativo 7 vitórias E 9 derrotas Falhou no tos aí O Jaquet Ele vai tentar de novo É francês E não desiste jamais No jene regretterion O belas tentativa de passada Com aquele backhand Da diretoria Na volta Tentou um mergulho O Jaquet Para ainda se manter No ponto Não deu para ele Acabou sendo levado Forçado E Richard Gasquet Novamente no detalhe Você vê no repeal Olha só o backhand dele Aí está portanto O mini break Para Richard Gasquet Ainda tentou chegar Nessa bola Mas já estava quase Que impossível Impraticável Mas mesmo assim O Jaquet foi nela Não deu para ele Gasquet lidera 3-2 E agora vai sacar Excelente saque fechado E na volta Opa Jaquet ainda se defendeu Como pôde Mas fez um excelente ataque E aí o Gasquet Internet Internet O Gasquet O Gasquet lidera 5-2 Aí vamos à repetição Saque bem aberto Aí veio com o backhand Jaquet fez o possível Para se defender Mas aí ao final O Gasquet fechou a rede Fazendo ponto no voleio De backhand 5-2 Saque de Jaquet Portanto Portanto vocês viram A listagem aí Dos oito Cabeças de chave Seis deles É Franceses Os únicos Estranhos No Ninho O Andy Murray Cabeça 5 E o Thomas Machack Da Cheque A cabeça de chave Número 8 Mais um mini break Contrário ao Jaquet E Richard Gasquet Tem 4 set points Guihan Jaquet Que chega ao seu melhor ranking Nesta semana Número 310 Está com várias bandagens Aí Nas duas pernas Um devolução Caiu curta Tentou fechar Jaquet E fez um belo Voleio cruzado Grande bola Chegou Numa bola Devolvida pelo Gasquet Que tocou a fita Aí Nossa Que bola Na linha Que jogou o Gasquet Naquela bola Neste backhand A bola tocou na fita E ensejou A subida a rede Do Jaquet E fechou a rede E fez um belo Voleio Aí 6x3 Agora o saque Passa a ser De Richard Gasquet Que ainda tem 3 set points Segundo serviço Hum Dupla falta Comete a dupla falta Richard Gasquet 6x4 Gasquet ainda Tem a vantagem De 2 Set points Apesar Aí Deste problema Primeira dupla falta Cometida pelo Gasquet Na partida Contra 3x3 De Jaquet 6x4 6x4 Para Gasquet E segundo serviço Hum Disparou longe Madeirada Na bretan Na bretanha francesa Temporada 2021 E 21 Aí está As informações Dos dados Estatísticos Do primeiro set Foi melhor No aproveitamento Do primeiro saque O Gasquet 70% Contra 55 Teve um percentual Melhor De pontos Ganhos Com o primeiro Saque 82 Contra 70 Mesmo assim O Gasquet Acabou sendo levado Ao tiebreak Pelo seu adversário Gasquet Que venceu Apenas Teve a vantagem No caso aqui De 4 pontos 52 pontos Marcados por Gasquet Contra 48 De Jaquet Mas o Gasquet Acabou levando 1h03 Minutos De primeiro set 7x6 Com 7 4 No tiebreak Para liderar Por um 7x0 Segundo set Agora no quarto game Richard Gasquet Lidera 2 jogos a 1 Quien e Jaquet Servem 15x30 E segundo serviço Erro de Gasquet Na rede Na devolução De forehand 30 iguais Ué, não entendi essa Bom, foi muito profundo Do Gasquet E o Jaquet Não sei se faltou Atenção a ele De repente ele puxou Uma bola estranha De slice Lá se foi O Gasquet Junto à rede Olha só Dá uma olhada Gasquet A rede Tentou a passada Mas acabou fechando Muito bem Belo voleio curto Do Gasquet Breakpoint Bateu mal na bola Neste golpe de backhand Quien e Jaquet Jogou para fora Game para Richard Gasquet Que quebra o saco Que faz 3x1 Segundo sete E aí você tem o resultado Da participação brasileira Nas chaves principais De Challenger São 5 eventos Que estão sendo realizados Simultaneamente Nesta semana E apenas Tiago Monteiro Está presente Em uma chave Principal No torneio No torneio No torneio Polonês Em Xexin Forte Challenger Polonês E o Tiago Monteiro Entrou como cabeça De chave Número 6 Ele venceu Na primeira rodada Steven Diaz Do Canadá Por 6x0 E 6x3 Lembrando que o torneio Challenger de Rennes Tem como campeões anteriores Alguns deles Porque o torneio Iniciou em 2006 Mas os últimos campeões Foram Steve Darcyz Da Bélgica Em 2014 Malek Jazir Da Tunísia Em 2015 Torneio não foi realizado Em 2016 Pulamos para 2017 Com o Latzimir Ignatik Da Bielorússia Como campeão Em 2018 Vasek Bospisil Do Canadá Em 2019 Richardas Berankis Da Lituânia Em 2020 Arthur Hinderknecht Da França Que é inclusive O atual campeão E está posicionado Na chave Em Rennes Como cabeça de chave Número 2 Da competição Vamos agora ver Richard Gasquet Servir para a partida Aqui ele lidera 5 a 3 Segundo set 35 minutos De segundo set 1 hora e 38 De partida Primeiro set vencido Pelo Gasquet Por 7 a 6 Com 7 e 4 Tie break No confronto Contra Kiyan Jaquet Também francês E convidado Choque de gerações Richard Gasquet Com 35 anos Kiyan Jaquet Com apenas 20 anos Profissional Em sua segunda temporada Não gostou nada Nada do erro cometido Aí o Jaquet Vocês viram aí No gesto dele 15 a 0 Serve aqui Richard Gasquet Segundo serviço Lett Lett ainda é Segundo saque Bela troca de bolas Oh que bela bola De backhand Do Jaquet Que foi um Grande propósito Para subir A rede Uma bela bola De backhand Na anterior Aí vocês estão Revendo toda a ação Aí o Gasquet Jogou essa bola Na esquerda Do Jaquet Que se aventurou A fazer essa bola Bem angulada E que foi aí A sua pretensão Para ir à rede Fazer a bola Vencedora No voleio 15 iguais Bom saque aberto De Gasquet Erro forçado De Jaquet 30 a 15 Você está aqui Na TV 8 E este é O seu canal TV 8 Esportes Vídeos Que traz para você Imagens dos torneios Da série Challenger Da ATP Onde você estiver Em todos os lugares Do mundo Inscreva-se No canal Curta E clique no sino Para receber Novas notificações Belo Backhand Aquele de sempre Do Gasquet Backhand Clássico Com apenas Uma das mãos Erro Do Jaquet Que tentou A devolução Na paralela Na parte alta Da rede Acabou falhando E Gasquet Tem duplo Match point O público presente Nas arquibancadas Incentivam O convidado O Ki-Ren Que nasceu em Lyon Mas os torcedores em Rene Querem que ele se mantenha na partida Mas aqui temos Richard Gasquet o favorito Para tentar vencer o jogo e aí está Excelente saque aberto e erro forçado de Kiyan Jaquet Vitória do experiente Richard Gasquet Ex-número 7 do ranking mundial Que venceu essa partida por 2x7x0 7-6, 6-3, placar final Richard Gasquet comemora a vitória com o seu público Avançando a segunda rodada da competição em Rennes E avançando vai ter como adversário O vencedor do confronto entre Braden Schnorr do Canadá E Clément Schiedeck da França Que se enfrentarão no segundo dia de jogos Terça-feira dia 14 de setembro Já vimos a chave Vamos para fechar aqui com os dados estatísticos O Jaquet que teve um percentual de 56% Abaixo do 68% de Gasquet Também teve um percentual melhor nos pontos bem com o primeiro saque 87% contra 67% Além da vantagem de uma quebra 81 pontos vencidos pelo Gasquet contra 69 de Jaquet Partida que durou 1h42min Vitória de experiente Richard Gasquet 2x7x0, 7x6 e 6x3 para avançar A segunda rodada do Challenger de Rennes Temporada 2021 Que você confere aqui na TV8 Esses são os momentos finais da partida E com essas imagens Estamos encerrando Esta reportagem Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez Muito obrigado Por assistir a TV8 Um abraço a todos E até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau, tchau